Música Eu estou aqui com o Fernando, ele é síndico profissional formado da Conase. Fernando, conta um pouquinho pra nós como que é essa questão da gestão profissional no condomínio. Hoje em dia o condomínio é uma empresa, é considerado uma empresa. Nós temos condomínios de grande porte, temos condomínios com mais de 10 mil pessoas morando dentro de um condomínio. Então é muito importante, nós temos várias leis, várias normas que um síndico morador muitas vezes não conhece. Então é muito importante a gestão profissional. Música